Esse é o assunto do comentário dele de hoje. Oi, professor, bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia, telespectador. Está aí. A governadora falou. Ela vinha conseguindo, não sei se por estratégia, não sei se baseada em disposição pessoal, em defender um assunto que ela muito combateu, mas a verdade é que Fátima falou. E eu me permito lembrar uma história que eu presenciei há bons 20 anos atrás com o senador Nato Maris, velha raposa da política, que na época ele frequentava a redação do Diário Natal. Ia lá na redação bater papo. E falava na época, Dinarte defendia uma tese de que o Rio Grande do Norte não podia indicar o engenheiro Zé Agripino para governador do Estado, porque isso caracterizava uma oligarquia, a oligarquia maia. Ele tentou vários candidatos, mas finalmente Dinarte passou a apoiar e criou até um pacto da solidão contra Dinarte e resolveu apoiar o que o partido havia decidido. E todos nós, lá do Diário, ficamos esperando a próxima chegada do senador Dinarte. E aí, naquela descontração típica de como se conversava política quando não se podia noticiar, alguém perguntou se... Senador, e a oligarquia? Ele disse, não existe mais. Existe a oligarquia quando eu não estava participando dela, era só um grupo. Mas agora somos todos e, a partir deste momento, ele não teve vergonha de mudar completamente o discurso. Acho que a governadora Fátima está pagando um preço alto porque, como ela, no Senado Federal, foi uma das vozes que mais combateu a reforma da Previdência, ela achou, ela inibiu-se e imaginou que podia, como governadora do Estado, quando é indispensável que haja a reforma da Previdência, ela não tem outra coisa o que fazer, ela achou que iria passar esquecido. Telegava o fato ao vice-governador, ao secretário, o outro, mas não falava. Pois bem, ontem Fátima falou. E disse o que devia. Agora, acho que perdeu muito tempo na justificativa. Olha, quando um assunto, quando um problema não tem solução, a solução está dada. A governadora do Rio Grande do Norte, nesse momento, não tem outra coisa que fazer. Ela está fazendo o que precisava ser feito. O governo do Rio Grande do Norte não tem outra alternativa que não seja embarcar nessa reforma, que já foi aprovada pelo Congresso, que já foi aprovada por 13 estados da federação, mas aqui no Rio Grande do Norte ficou nessa história de pode e não pode. Se a quebra do silêncio, de fato, vai ajudar a aprovação da reforma, parabéns para ela e parabéns para o Rio Grande do Norte. Até porque todos nós sabemos, Mara, que não existe outra coisa a fazer se não aprovar essa reforma. Obrigada, professor, pelo seu comentário e até amanhã. E a gente volta com esse assunto da reforma da Previdência daqui a pouquinho, porque a gente vai ter uma entrevista ao vivo com o deputado estadual Getúlio Rio.